Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e vocês estão ligados que essa semana tá rolando vídeo todo dia aqui no canal de domingo a domingo, então se tu tá chegando agora, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e pra você que tá chegando agora e também os que já são inscritos aqui no canal não esquece de ativar o sininho que a YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal e o outono tá chegando, o inverno também e aí eu fui dar uma olhada nas lojas, ver como que estão as jaquetas jeans vocês já me pediram aqui looks com jaqueta jeans e aí eu resolvi dar uma mandada por aí e ver como que estão as jaquetas, qual o valor, onde tem então vamos começar com essa jaqueta oversize é o seguinte, existe aquela jaqueta mais curtinha, existe aquele jaquetão né, que é aquela jaqueta maior e existe a jaqueta oversize, essa no caso é oversize ela não é só grandona como ela é bem comprida eu achei ela bem maneira, ela tem esse destroyed aí, ela é toda rasgada e tal tem um estilo bem maneiro cara, não é em todo mundo que uma jaqueta oversize vai ficar legal você tem que compor o look ali direito porque senão vai ficar parecendo que a jaqueta tá te engolindo e aí não vai ficar no sentido maneiro da parada não vai ficar no estilo vai ficar parecendo realmente que você tá com uma peça muito grande você não conseguiu ornar tudo ali que você tá usando então na hora de você escolher uma oversize, cara, ela pode ser grandona mas não deixa passar muito do ombro e a manga também, não deixa passar muito do braço senão vai ficar parecendo que ela tá te engolindo e é o seguinte, pra vocês depois não ficarem perguntando ah, mas de onde é essa jaqueta, de que loja todas as vezes que aparecerem as referências aqui do lado vai estar a logo da loja então você dá uma olhada ali que aí é onde eu encontrei essa jaqueta e o preço, eu vou colocar as etiquetas mesmo eu tirei foto da etiqueta lá porque algumas peças estavam na promoção então pela etiqueta você vai saber o que é peça de promoção o que é peça de recuidação e o que é o preço da peça mesmo e essa segunda jaqueta, ela já é mais enxutinha ali ela tem cara de camisa, mas ela é uma jaqueta e ali no bolso, ela tem um bolso de um lado camuflado com destroyed, o outro lado também tá com destroyed eu gostei muito da lavagem desse jeans eu achei que tá uma lavagem muito legal eu gosto desse tom e aí é o seguinte, gente, vamos lá jaqueta jeans, você vai colocar com uma calça jeans não necessariamente, na verdade, é até interessante que o jeans, a cor da jaqueta, do jeans e da jaqueta não seja igual, idêntico ao jeans da calça não fica muito legal então você dá ali um tom sobre tom pega um tom mais escuro em cima, um mais claro embaixo ou mais escuro embaixo, um mais claro em cima vai fazendo, vai mesclando pra não ficar aquele cinza, sabe, tudo da mesma cor ali e aí eu escolhi uma camisa tom pastel ela é um rosa tom pastel cara, ficou maneiro porque a calça vem um tom mais claro a camisa tom pastel e aí a jaqueta um pouco mais escura e deu uma quebrada no visual ficou muito legal me diz aí, o que vocês acharam? até então vocês preferem aquela oversize? ou vocês preferem essa jaqueta mais sequinha, mais justa? me diz aí, qual vocês preferem? a próxima jaqueta é essa aqui por baixo tem esse pelo sintético aqui no canal tem um vídeo de tendências de outono 2018 se você não viu, vai lá dar uma olhada eu não falei dessa jaqueta lá porque, na verdade, essa jaqueta com esse forro por baixo porque eu acredito que esse forro pra gente aqui no Brasil vai pegar mais no inverno então, eu não falei mas se você encontrar por agora uma jaqueta que tenha esse revestimento por baixo cara, pode investir porque no inverno vai estar com tudo aí vocês curtem essa jaqueta com esse revestimento? esse pelo por baixo? cara, eu acho que esquenta muito pra gente, né? que mora aqui no Brasil eu acho que esquenta muito mas também é porque eu moro aqui no Rio não sei, onde vocês moram é legal esse tipo de jaqueta? não sei eu acho, sei lá eu fico com medo de comprar e acabar tendo uma peça muito restrita pra quando tiver um frio muito grande sim, que jaqueta não é uma peça tão barata é legal ter como uma peça coringa e aí se você tem uma jaqueta que esquenta muito não sei, né? fica restringindo muito eu não sei eu acho que dá um visual legal mas eu não compraria uma jaqueta dessa de pelo por conta disso, né? questão de onde mora e tal mas me diz aí onde vocês moram dá pra usar essa jaqueta com pelo? ou não? e aí, bora pra outra jaqueta cara, essa próxima já é uma jaqueta com uma cor mais, sabe? pra galera que gosta de chegar chegando chega causando essa jaqueta laranja ela é laranja exatamente como tá aí, cara ela é bem vibrante e a cor é muito não sei se vocês já viram aqueles macacões de operário da galera que embarca que é aquele laranja bem forte então, é exatamente esse o tom dessa jaqueta até o toque do material é bem parecido com esse de macacão mesmo essa aqui já é uma jaqueta oversize parecendo a primeira jaqueta que eu mostrei só que assim aquela primeira já era mais mais grandona mais grandona tá errado, né? ela era maior e essa daqui ela é oversize mas aqui em cima ela é um pouco mais seca, sabe? a manga dela também não é tão grande cara, eu achei o modelo muito legal até mesmo, cara você vê que o botão ali vai acompanhando o tom do laranja ela tem aquele estilo ela não chega a ser não, ela é assim ela é destroyed porque tem um destroyed aqui em cima e ela é desfiada tem a barra toda desfiada cara, é um estilo diferente me diz aí o que vocês acharam dessa jaqueta? dá pra usar no dia a dia? não dá? me diz aí o que vocês acham disso aí a próxima já é uma jaqueta mais padrão é uma jaqueta preta e ela é uma jaqueta mais sequinha ela não é aquela jaqueta curtinha, sabe? tem uma jaqueta que é mais curta essa não é ela é uma jaqueta no comprimento normal de uma camisa e tanto aqui por baixo eu tô com uma camisa oversize e ela tá mais acima da camisa cara, eu gostei dessa jaqueta achei ela bem legal ela é bem tradicional não tem nada de destroyed já é aquela parada bem básica mesmo sabe? aquela peça que tu vai ter você vai poder usar em qualquer ocasião você não vai ter nenhum tipo de problema de ah, tá muito despojado não ela dá um ar um pouco, sabe? menos despojado do que as outras que eu tô mostrando aqui a próxima jaqueta a gente já volta pro oversize que é essa branca assim, a manga dela é bem comprida e aí vai uma dica se você colocou a jaqueta ela vestiu direito mas a manga ficou comprida quando você ficar com o braço assim reto pra baixo não deixe a manga cobrir a sua mão você dobra uma vez qualquer coisa você dobra mais uma vez essa aí eu dobrei duas vezes porque ficar subindo ali na mão não é legal você baixar o braço e a jaqueta tapar a sua mão não fica um visual bacana e eu gostei dessa daqui eu coloquei com tom pastel assim, eu prefiro tom pastel com cor escura mas essa aqui, cara eu gostei desse aqui achei que ficou clean o que vocês acham? vocês acham mais legal tom pastel com cor escura ou tom pastel com cor clara? eu confesso eu sempre falei aqui no canal que eu prefiro com cor escura mas essa combinação aqui eu curti curti bastante e fiquei até meio assim agora na dúvida se eu continuo gostando mais do tom com tom escuro ou com tom branco assim, tom claro no caso achei que ficou legal cara e é o seguinte ah, tem mais uma eu já ia acabar aqui tem mais uma cara, essa essa jaqueta esse tom é muito irado é um azul a lavagem gostei muito dessa lavagem assim, a lavagem vai um pouco o azul ficou quase um tom pastel e é aquilo, né? o tom pastel tá em alta 2018 então essa jaqueta tá muito irada gostei muito da cor dela ela é ela fica naquele meio termo do oversize pra outra mais seca ela tá um comprimento ali legal eu curto muito esse comprimento aqui eu não gosto da que é muito curtinha e não gosto da que é muito grande eu gosto dessa aí que tá no meio termo e ela tem bastante destroyed atrás a parte das costas também tinha algumas coisas a manga bastante destroyed na manga então assim pra quem curte destroyed essa jaqueta aqui é cara eu acho que você vai se amarrar nela e é o seguinte na Forever tava de todas essas que eu vi vocês viram aí os preços, né? como eu falei tava aparecendo os preços aí na etiqueta as jaquetas que eu achei mais em conta foram as da Forever por dois motivos o preço tava melhor e segundo a Forever tá com uma promoção lá que se você compra uma peça você leva outra você no caso vai pagar a mais cara e você vai levar a mais barata então né você fazendo jogada ali vale mais a pena comprar lá na Forever mas me diz aqui quais dessas jaquetas vocês mais curtiram? bora trocar essa ideia aí cara eu no dia que eu fui lá eu mostrei algumas paradas no Instagram então se tu não me segue no Instagram me segue lá no Instagram se tu curte esse tipo de conteúdo de moda masculina cara eu falo muito mostro muita coisa por lá então me segue lá e se você tá chegando aqui no canal agora essa semana tem vídeo a semana inteira de domingo a domingo então não esquece de se inscrever e ativar o sininho e a gente se vê aí amanhã tchau